Sabe aquela sobremesa rápida, gostosa e fácil de fazer? É esse mousse de maracujá. E além de tudo, ele ainda é fit. Eu vou começar cortando o maracujá, mas é muito simples. É só colocar todos os ingredientes no liquidificador. Agora é só colocar 100ml de água. Um scoop de imunogolden. O imunogolden tem ação antioxidante e anti-inflamatória. Dois sachês de sweetlift. Sweetlift é o nosso adoçante natural, que adoça duas vezes mais do que o açúcar. E por último, um pacotinho de gelatina incolô, que eu hidratei com 5 colheres de água e coloquei 15 segundos no micro-ondas. Agora é só servir na taça e deixar na geladeira por duas horas. Viu? Eu não falei que era fácil? Agora é só se deliciar. Para mais receitas como essa, é só se inscrever no nosso canal. E agora é só se inscrever no nosso canal. E agora é só se inscrever no nosso canal.